Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha Galerinha, mais um rostinho animado aqui, beleza? Vou tá obtendo ele agora e vou tá deixando o link na descrição do vídeo pra você estar resgatando, certo galera? Galera, ele vai tá graças por 15 minutos, então corre pra adquirir o de vocês, certo galera? Então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! I wish when I foresaw you